Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né? DJ Douglinhas, vai! É ele de novo, hein! Aê! Aê! O Douguinhas tá tocando em ela, vai, vai! Joga a xereca, vai, vai! Joga a xereca, vai, vai, vai! Joga a xereca, vai! Bena aberta, vem de Bena aberta O Douguinhas tá tocando em ela, joga essa xereca Joga a xereca, vai, vai! Tô safada, eu vou te dizer, esse é o DJ do Gui Vai te comer, vai te comer, vai te comer Então joga bolado novinha, vai, joga a buceta no chão Joga bolado novinha, vai, vai que a buceta no chão Tô vendo, tô vendo, tô vendo aquele jerecão Tô vendo, tô vendo, tô vendo aquele bucetão Ela tá cano, tá cano, a buceta no chão Enfente pra equipe, enfente pro paredão, vai Joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga a buceta em cima da piroca Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, joga, joga Joga, ela joga, joga a buceta aí DJ do Gui já tá tocando, ela vai tecer do salto Raspando, a xereca no asfalto Raspando, a xereca no asfalto Raspando, a xereca no asfalto Raspando, raspando, raspando A xereca vai Xerequinha, xerecão A gente tem coragem, vai descer, cair no chão Vai Xerequinha, xerecão A gente gosta de safadeza, vai Deixa a buceta cair, deixa a buceta no chão Porque o Didi do Gui já tá de pau durão Deixa a buceta cair, deixa a buceta no chão Que o Mr. B já tá de pau durão Vou tacar nessas piranha, que eu já tô de pau durão Vou tacar nas 20 anos, que eu já tô de pau durão Tato nessas puta, que eu já tô de pau durão Tá sentindo? Tá sentindo o rojão? Tá sentindo? Catucar seu bucetão Tá sentindo? Tá sentindo o pirocão? Catucar na tua chota Hoje eu vou te catucar Te catuco forte Vou te catucar Vou te catucar forte Senta, senta Vai sentar no porte Vai sentar no porte Vai caralho Senta no porte Ela tá laca pra caralho Olha só isso que pode Vou mandar as puta Vai sentar no porte Vai Vai sentar no porte Vai Senta no porte Senta no porte Então joga, então joga Vai mulher, vai Vai, vai caralho Vai, vai Joga com vontade Vai Chega de tesão, menina Vai, vai Joga a buceta em mim Rebola devagarinho Sequência de sucatão Tão cheio de pé do negão Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eduardo!